Bom dia! Começando mais um vídeo, hoje eu vou mostrar pra vocês todas as minhas refeições e agora bora tomar um cafezão! Cafezinho da manhã, ovo mexido, panquequinha de aveia e aí metadinha da massa eu faço ela salgada, coloco ervinhas, temperinhos e a outra metade eu gosto de colocar geleia e pasta de amendoim. Então esse aqui vai ser meu cafezinho da manhã e também tem um cafezinho preto. Cafezinho eu tomo sem açúcar, sem adoçante, sem nada, tomo só café mesmo. Bom, gente, em todas as minhas refeições eu sempre gosto que tenha carboidrato e proteína. Proteína, assim, tem que ter, assim, eu levo muito a sério eu tenho proteína, não deixo faltar a falsa questão. Então, até café da manhã, lanches, almoço, jantar, sempre tem proteína. A minha proteína preferida do café da manhã é ovo. Eu sei que tem muita gente que fala, não aguento comer ovo, eu não gosto de ovo. Então, eu pesquisei, assim, na internet, tipos de proteína. Os alimentos, assim, que são ricos em proteína, pra você não ficar só no ovo. Então, eu vou falar pra vocês essa tabelinha da internet, ela é super legal, eu vou falar pra vocês. Então, eu vou começar pela proteína animal. Então, olha, tem carne de frango, carne de vaca, carne de porco, carne de pato, carne de codorna, carne de coelho, queijos em geral, salmão sem pele, fresco ou cru, atum fresco, bacalhau salgado cru, peixes em geral, ovo, iogurte, leite, kefir, camarões, caranguejo cozido, mexilhão e presunto. E aí, na tabelinha do lado, vocês conseguem ver que, assim, a cada 100 gramas, né, eu peguei aqui na internet, se vocês conseguem ver, tem a quantidade de proteína que tem a cada 100 gramas e também calorias. Então, já, isso aí eu peguei tudo prontinho já na internet, tá, gente? Onde que vocês encontram proteína vegetal? É, na soja, quinoa, trigo sarraceno, sementes de milhete, lentilhas, tofu, feijão, ervilha, arroz cozido, sementes de linhaça, sementes de gergelim, grão de bico, amendoim, nozes, avelã, amêndoas e castanha do Pará. 100 gramas de cada alimento com as respectivas calorias. Achei super legal, como vocês gostam muito de calorias, né? Então, peguei essa tabelinha, assim, na internet, coloquei tudo junto já pra mostrar pra vocês. Então, é isso, gente. Se, de repente, você enjoou do ovo, assim, no café da manhã, você pode tomar um iogurte, você pode comer um queijo, se você quiser também tomar um whey protein. Teve um vídeo, eu até conversei com vocês sobre o whey protein, que é dúvida de muita gente, né? E o whey protein é o seguinte, gente, muita gente acha que se não tomar o whey protein não tem resultado, né? Tomar o whey protein vai engordar. O whey protein, gente, ele é proteína. Então, vamos supor que você não consegue comer uma proteína no seu café da manhã ou em alguma refeição. Uma vez aconteceu comigo de acabar o ovo do café da manhã e eu não tinha nada de proteína aqui em casa. Então, eu tomei o whey protein só porque eu precisava de proteína. Então, assim, o whey protein não faz engordar, o whey protein não faz emagrecer. O whey protein, ele é proteína. Só isso. Se precisa de uma proteína, você toma o whey protein. Se, de repente, você não usar o whey protein, não tem problema. Porque o importante é você comer a proteína que você precisa durante o dia. Cada pessoa tem uma quantidade de proteína durante o dia. Isso é individual, o nutricionista que sabe. Então, o importante é isso, você comer a sua proteína. É isso. Então, vocês me pediram muito opções de proteína. E eu passei essa... fiz essa pesquisinha pra vocês. Achei super legal. E fica como opção pra vocês, pra quem curte proteína animal e proteína vegetal. Vou almoçar, gente. Vou comer abóbora, berinjela, brócolis, frango e macarrão integral. Comendo um pedacinho de queijo branco agora... Queijinho branco é tão bom, né? Gente, agora eu vou fazer um chazinho mega potente pra ajudar a desenchar, sabe? Pra ajudar o corpo a queimar calorias. Não, maravilhoso. Já separei tudo aqui do chazinho. Deixa eu mostrar pra vocês tudo que eu vou usar. Ó, aqui ó, uma xícara do chá de hibisco que eu acabei de fazer. Eu fiz o chá de hibisco junto com a canela em pau. Os dois juntinhos. E aqui tem seis morangos e gelo. Ó, gente. Eu deixei a canela aqui junto enquanto o chá esperava pra deixar bem, bem gostoso. Então, vou até tirar a canela agora que eu vou fazer o chá e vou jogar aqui. Então, ó. Eu peguei uma xícara de água, fervi junto com a canela em pau. A água ferveu, eu desliguei o fogo e acrescentei uma colher de sopa do hibisco. Deixei ali junto, deixei por cinco minutinhos ali abafado. E aí depois eu coei o hibisco aqui na xícara. Pro hibisco poder esfriar. Enquanto eu queria que o hibisco esfriasse, eu deixei a canela junto. Deixei ela aqui pra deixar o meu chazinho assim com bastante gosto de canela. Porque eu amo canela. Eu queria que deixasse assim bem caneludo aqui esse chá. Bom, então agora eu vou colocar aqui no liquidificador o chá de bico, os morangos. E eu vou colocar também umas pedrinhas de gelo. E o legal é que como eu deixei a canela por bastante tempo, tá do jeito que eu queria. Bem caneludo. Agora eu vou jantar, vou fazer uma sopinha pra jantar. Bem de vai passear agora. Deixa eu mostrar ele. Ai, que bonitinho. Vai passear? Bom, essa sopinha que eu vou fazer agora, eu já gravei receitinha aqui pro canal. Então eu vou até pegar a receitinha que eu gravei, colocar aqui de novo pra vocês poderem ver o passo a passo. É uma sopinha muito gostosa, assim, bem facinho, assim. Bem, bem deliciosa. Então eu vou colocar a receitinha pra vocês verem o passo a passo dela. Duas xícaras de mandioquinha. Duas cenouras. Uma abóbora moranga. Meia xícara de cebola picadinha. Um ovo. Um dente de alho. Um pedacinho de gengibre. Um pedacinho assim, gente, desse tamaninho, não é muito grande. Sal rosa do Himalaia, a gosto. E curry, a gosto. Já cozinhei os legumes. Vou botar os legumes agora no liquidificador com sal, curry e o gengibre. Já dourou a cebola e o alho, eu vou misturar o caldo. E vou deixar o caldo pegando aqui o sabor da cebola, o sabor do alho. Vou deixar por 5 minutos o fogo baixo e depois eu desligar o fogo. Agora que o jéssica queimou, vou cortar em modelas e colocar no caldo. Tchau, tchau.